Bom dia pessoal Mais uma vez Tô gravando um vídeo aí pra vocês O vídeo de hoje pessoal é Vim aqui terminar a reforma da casa Já terminei a reforma da casa né Na verdade Aí vim só pra pintar aqui Terminar a pintura né Vou mostrar pra vocês, acompanha o vídeo aí A tinta já tá aqui ó Tô usando aqui um rodo E uma maceira né Lavada já Aí vou pintar aqui, beleza pessoal Acompanha o vídeo aí Vamos lá, vamos pro vídeo Aí pessoal Vou já começar aqui Preparar a tinta né Foi comprada a tinta Lux Vou mostrar pra vocês aqui Foi terminado aqui ó Foi dado o acabamento Aqui do lado O guiazinho tá ali né Miguel Dá um chá pro pessoal Aí pessoal Terminei já aqui ó Vou mostrar aí pra vocês Aqui é o que tava faltando né O acabamento Aí vou Coloquei uma caixinha ali Uma por dentro E uma por fora Ali na frente Do mesmo jeito Coloquei mais uma Vai ser da lâmpada né Vou mostrar aí pra vocês aqui Que é por trás pessoal Finalizado já Aqui vai ser passado só Uma mão de cal mesmo Beleza pessoal É isso aí Vamos ajeitar a tinta aí Pra pintar Beleza Deus abençoe todos vocês Vocês vêm ter um dia abençoado aí Tá certo pessoal E vamos lá pro vídeo Vamos Preparar a tinta Tá certo E aí pessoal Já tô misturando aqui A A tinta né Porque ela vem grossa Aí tem que dar uma Uma misturada Aí eu tô colocando pouca água Pessoal Porque Pra ficar uma tinta bem forte né Aí eu vou colocar pouquinha água mesmo Aí eu não vou fazer tudo Eu vou fazer só uma quantidadezinha boa Colocando um pouco de água Pelo menos uma Em cada dosagem aqui Eu coloco um Um copinho de água desse aqui Ou menos né Tirar aqui o rodo Aí no pezinho aqui pessoal Que ficar Eu vou usar um pincelzinho Coloco uma mais forte Aí coloco o pincelzinho Numa vasilha assim E vou fazendo o pezinho aqui Tá certo Despejando aqui agora E a tinta pessoal Sempre rende mais Ela rende mais Aí Precisa colocar muita água Colocar pouca água Porque fica uma tinta mais forte Fica boa né E é sempre bom Quando for Colocar A tinta Você lê atrás A quantidade de água Que pega Tem a quantidade Eu vou colocar a pouca Mesmo aqui Para E aí pessoal Já estou Já comecei a pintura aqui Pessoal Beleza Já estou aqui Pintando É por fora É por força É É aumenta né Estou pintando aqui Beleza pessoal Aí as pilates Pessoal Não vai ser Pintada dessa cor não As pilates vai ficar De branco mesmo Mas não fica tudo Uma cor só né Aí as pilates Já vai ficar branco mesmo Tá ok Tá ok Vamos lá. E aí, pessoal. Começou a dar uma chuvada. Começou a chover aqui, pessoal. Graças a Deus. Nem que sempre está chovendo aqui no meio de dezembro. Chovem e pintando aqui, hein? Isso aí, pessoal. Aí, pessoal. Já estou quase terminando essa parede, pessoal. Vai, já vai. Vem a segunda mão ainda, hein? Essa é a primeira. Essa é a terceira. Eu vou passar a segunda. Ih, eu estou limpando. Não para, hein, garoto. É isso aí, pessoal. Eu estou usando essa tinta aqui, mas fica o critério aí de cada um. Tá ok? Eu estou usando a tinta Lux. Mas tem muitas tintas boas aí. Aí fica o seu critério aí, tá ok? Tem a coral também, que é a vinda excelente, boa. Estou usando a tinta Lux aqui, beleza? Aqui a gente está na fase de secamento, pessoal. Tem um tempuzinho para secar, né? Aí a cor dela vai ficar diferente. Quando ela vir secar. Aí estou pintando essa cor aqui, pessoal. Ficou aí o gosto de cada um, né? Cada um tem um gosto de azul, de vermelho, verde. Aqui está o critério aí. O dono gosta dessa cor aqui. Dessa cor aqui, beleza, pessoal? Aí fica aí o gosto aí de cada um. Tem... Que a tinta fica boa, né? Tintando de tinta é melhor porque de cal... O cal gosta de soltar, né? Quando você se escora assim. Aí suja, né? A roupa. A tinta não, pessoal. Aqui você passa a tinta aí. Não larga não, ok? Aqui mostra ali. Tá ficando malinho. E aí, pessoal? Já estou aqui na parte da frente. Aqui tem o lado de baixo. E aqui do lado ali. Agora eu vou errando essa parte aqui, ó. Aqui vem... Ainda vem a segunda mão. Essa é a primeira. E aí, pessoal? Aqui a gente vai ser dada outra mão, pessoal. Tá um pouco escuro essa parte de baixo. Tá enxugando ainda. Porque é o reboco que foi feito, né? Essa parte de baixo. Aqui tá mostrando aí os ferros que foi colocado aqui, ó. Foi marrado aqui. Aí eu vou dar outra mão pra cobrir bem coberto. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Eu terminei aqui... Terminei aqui na frente, ó. Coloquei umas britas aqui. As pinguera, né? Que ontem tava chovendo bastante. Aí eu fiz esse reboco aqui. Essa calçada aqui que eu tava fazendo ontem, mas tava chovendo, pessoal. Coloquei um prástico, mas acabou ainda muita água aí. Vou dar uma reformada nela ainda. Tá ok, pessoal? Ainda sobrou uma monte de brita aqui, ó. Vai ser... Vou dar uma espalhada nessa brita pra cá. Tem mais aqui, ó. Que vai ser feita a rampa. Essa parte da rampa aqui eu já não fiz. Porque... Não reboquei. Porque vai ser a rampa que eu vou fazer com... Mais ou menos dois metros pra cá. Ficou bacana aí na brita aí, ó. Pra não... Não tá fazendo lama, né? Então... Vou misturar mais uma tenta ali. Coloquei uma caixinha aqui. Já tá com a fiação. Só tá só fazer a ligação depois. Tem outra aqui, ó. Tem uma caixinha aqui. E aí... E aí, pessoal? É isso aí. Já gostaria de pedir a vocês aí que... Se inscreva aí no canal pra estar ajudando. Manda aí o seu beleza. O seu joinha, tá certo? Que ajuda bastante no canal. Gostei pra vocês de tudo um pouco aí. Tá certo, pessoal? É... Pedi uma semana abençoada aí pra vocês. Toda a sua família. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é isso aí. Eu vou dar uma... Fazer o tamanho aqui. Vou cuidar. Casa aí... Vou dar outra mão. E vai ficar bacana aí, pessoal. Beleza? É isso aí, o vídeo de hoje. Vamos finalizar o vídeo, pessoal. O vídeo vai ficar muito longo aí. Tá certo, pessoal? É isso aí, pessoal. Beleza? Tchau. Tchau. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.